Chega de tagarelice e não se esbaforize, não digo nenhuma idiotice, abelho disse, bisbilhotice, a história que vem aí foi o livro que disse. Um grande olá a todas e todos, eu sou a Dani e esse é o livro que disse, um podcast de literatura infantil. Aqui teremos audiobooks das obras mais importantes e fabulosas para as crianças, também iremos conversar um pouco sobre tudo que esteja ligado à literatura. Então se você tem uma criança em casa ou conhece alguma, mande esse podcast para ela, pois como disse certa vez Rubem Alves, um livro é um brinquedo, feito com letras, ler é brincar. O universo dos livros é mágico, nele encontramos conhecimento, informação, aventura e emoção. Toda criança deve ter um livro como melhor amigo. Fique por aqui, que logo mais estaremos mergulhando juntos nas páginas mais fantásticas já escritas. Agora fique com esse poema escrito por Ruth Rocha, que é uma escritora brasileira de livros infantis. O direito das crianças Toda criança no mundo deve ser bem protegida, contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar, o direito das crianças todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô. Descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem te vi, bola, 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 bola. Lamber fundo da panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinhos, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. E assim a história chega ao fim. Mas não fique triste e nem comece a chorar, afinal uma história precisa chegar ao fim para a outra começar. Mas não fique triste e nem comece a chorar. Mas não fique triste e nem comece a chorar. Mas não fique triste e nem comece a chorar. Mas não fique triste e nem comece a chorar.